Música Mas peraí, quem é que vai me passar o papel? Ah, olha as girafinhas, elas fazem uma olhando pra outra Que que você vai fazer? Como assim, o que que eu vou? Número um ou dois? Um belo número dois Ah, eu sabia, olha eu não quero Ver você cagando Amigos não vão ao banheiro juntos? Amigas vão junto E qual a diferença? Você nunca teve uma amiga? Peraí, vai você Eu não quero te ver cagando, sabe? Ellie, pequenininha, já sujávamos as fraldas juntas Sim, mas... Eu tava lá quando entupiu a privada pela primeira vez Amiga de pinico pra sempre? Pra sempre Você dá a descada Eu tive uma amiga E ela ia comigo? Ah, cara Então vem Jesus amado Jesus amado Isso não é de Deus, não Que carniça Aff, o que que é isso? Precisa da máscara? É sério? Meu Deus Olha, foi mal Mas eu preciso de companhia Não, Ellie Não precisa bosta nenhuma Quer saber? A anaconda preta que você pariu lá dentro Poderia te fazer companhia numa boa Olha, não é assim não As amigas iam no banheiro juntas pra... Sei lá Falar de maquiagem Falar do boy que tá mais abafando na balada Essas coisas Nossa, legal Você entendeu? Nada de companhia quando eu for cagar É sério Eu entendi Eu acho que eu vi... Um lugar legal ali pra gente ficar Tomar um banho Depois de uma cagada dessa Você precisa lavar a bunda O que que você acha? É, legal Então vambora Tá bom Sobre no banheiro sozinho eu entendi Mas agora... Assim... Sobre tomar banho... Ah, não Xixi também? Não precisa de ninguém lá com você pra poder mijar E comer? Caramba Cagar, mijar, comer, tomar banho São coisas que se faz sozinho Não é como se fosse sexo Peraí Sexo se faz com duas pessoas?